Há algo profundamente simbólico em plantar. O gesto de pegar uma semente, abrir a terra, colocá-la ali com cuidado e cobri-la, é à primeira vista uma ação simples, mas na verdade é um compromisso, um contrato. Um compromisso silencioso, quase invisível, que nos conecta ao tempo, à paciência e ao esforço. Talvez eu esteja soando dramático demais, mas quem já plantou talvez saiba do que eu estou falando. O trabalho verdadeiro não está no ato inicial, no momento em que tudo parece novo, limpo e cheio de possibilidades. O verdadeiro trabalho, e talvez eu ouso dizer, o verdadeiro amor, está no cuidar. Cuidar é uma palavra que carrega mais peso do que parece. Na superfície, soa como algo suave, um dever rotineiro. Mas na prática, cuidar é resistência, é consistência. Naturalmente, isso vai muito além de plantar sementes. Na vida, tudo o que escolhemos amar precisa de cuidado constante. Relacionamentos, projetos, sonhos, todos começam frágeis, vulneráveis, como pequenas sementes. É fácil no início se empolgar com um plantio, seja ele simbólico ou literal. Regar no primeiro dia, observar com entusiasmo cada pequeno progresso. Mas aí, o tempo começa a cobrar a sua presença. A terra precisa de água todos os dias. As ervas daninhas crescem e ameaçam sufocar as plantas. E o clima nem sempre está ao nosso favor. E é aí que a realidade se impõe. Amar algo não é apenas desfrutar. Amar é manter. Manter não é nem um pouco glamuroso. É cansativo. É lidar com o desgaste de ver as coisas crescerem lentamente, enquanto você queria tudo pra ontem. É lutar contra a tentação de abandonar o que parece pequeno, de ignorar o que não nos dá retorno imediato. É estar presente mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando tudo parece dizer que o esforço é em vão. Mais que isso, amar é aceitar que o processo é cheio de incertezas. Você não tem garantias de que o que você plantou vai florescer. Pode vir uma seca. Pode vir uma praga. E você pode falhar. Mas ainda assim, você pode persistir. Porque no fundo há um segredo incrível em tudo isso. O valor do cuidado não está no que ele pode produzir, mas em quem você se torna enquanto cuida. Muitos desistem quando percebem que cuidar dói. Quando se deparam com as perdas inevitáveis ao longo do caminho. Quando percebem que algumas folhas vão cair. Que nem tudo o que você planta vai sobreviver. Mas a verdade é que essas dores fazem parte do processo. Elas não são sinais de fracasso. Mas lembretes de que viver é se expor à vulnerabilidade do que é imprevisível. As folhas que caem nos ensinam a importância de continuar. De podar. De regar. De persistir. De perceber que cada gesto, por menor que seja, importa. E é por isso que eu acho tão interessante o fato de que a vida tem uma maneira peculiar de nos testar. De nos perguntar em silêncio. Você vai mesmo continuar cuidando? Mesmo quando ninguém está notando no que você está fazendo? Mesmo quando não tem garantia de retorno? E é enfrentando essas perguntas de frente que encontramos a essência do existir humano. Não é o destino. Nem o resultado final que nos transforma. É o caminho. É o ato diário de se dedicar. É o desafio de permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Porque, no fim, o que realmente floresce não é apenas o que a gente planta. Mas o que construímos dentro de nós durante o processo. Não é a árvore que cresce. Mas a força que cultivamos enquanto cuidamos dela. É por isso que a vida não se revela num instante. Ela se revela lentamente. A aqueles que têm coragem de permanecer. Ela se mostra para aqueles que entendem que o esforço, por mais árduo que seja, não é um fardo. Mas um privilégio. Amar algo, cuidar de algo, é um ato de fé. E é nessa fé, e nesse compromisso com o que importa, que a vida encontra o seu verdadeiro significado. Amar algo, cuidar de 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 algo.